Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e o nosso programa hoje está muito especial. A gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que toda mulher, se não tentou, está interessada. É verdade. A vida inteira. Dietas. O tema está muito bom. E aqui para conversar comigo, eu tenho Simone Rabello, que é nutricionista. Luiz Antunes, que é médica especialista em emagrecimento. Na música, Stephanie Fecuri. Acertei? Isso, exatamente. Que bom. E na cozinha, Liliene de Lima. Ela é confeiteira e vai ensinar a gente a decorar o cupcake, que é isso? Correto. Cupcakes natalinos. Pindiano chegando aí, uma ótima ideia. Decorar a mesa, ficar bonito. Fácil? Muito fácil. Ah, então beleza. Gente, dieta. Como eu falei no início do programa, acho que toda mulher, pode ser da mais magrinha, da mais gordinha, não adianta. Nunca está satisfeita se não tentou estar atrás de uma dieta com a promessa de um corpo, eu acho que até platônico, não é verdade? É. Hoje em dia tem um padrão de corpo, às vezes, platônico mesmo. As mulheres chegam muitas vezes na consulta com números cabalísticos, né? É. Tem que abaixar de 60, vestir no 36, no 38. Então, tem um padrão de beleza, às vezes, utópico. Na realidade, eu acho que o peso ideal é aquele que a gente se sente bem, né? Que a gente olha no espelho e fala, eu estou bem. Eu me sinto feliz e eu me sinto bonita. A gente não tem que procurar essa beleza que a gente vê, que é a beleza que está sendo vendida. Uns dias atrás, eu fiz um espaço feminino falando sobre compulsões alimentares, distúrbios alimentares. Foi esse o tema. E eu perguntei para o pessoal que eu estava entrevistando, eu falei, vem cá, o que aconteceu que o povo parou de acreditar no que o médico diz que é saudável e começou a acreditar no que a televisão diz ser saudável? Eu acho que tem uma parte, hoje em dia, dos adolescentes que caem muito nessa situação que a mídia imprime de corpo ideal. Mas o que eu vejo, assim, que tem algumas pessoas que já entendem até essa coisa do peso, que não é o único parâmetro de avaliação física, né? Você já acompanha o percentual de gordura, já entendem que a composição corporal é muito mais importante do que o peso especificamente. Daí eu vou pegar um gosto do que você falou. Por favor, por favor. Não é o que o médico diz, não é o que a televisão diz ser saudável, né? Na realidade, eu acho que quando você vê um corpo escultural ou quando você vê uma modelo seca, bem magra, matrizes mesmo bem magrinhas, elas não vendem, na realidade, que elas estão saudáveis. Elas vendem que elas estão magras, que elas estão bem com o corpo, né? Porque, mas na realidade, isso não significa saúde. Muitas vezes, o emagrecimento não significa saúde. A falta da gordura, né? O fato de ser magra não quer dizer que você é saudável. Tem gente que é falso magro, né? Exatamente. Você tem que buscar o equilíbrio, é exatamente o que ela falou. Você tem que saber a sua composição corporal e buscar o equilíbrio entre a saúde, o que a sua genética te possibilita, né? Biotipo, né? O biotipo, até onde você pode chegar com o seu peso e buscar a harmonia, buscar o melhor possível. De uns tempos pra cá, eu creio que o povo começou a atentar mais pra esse negócio de saúde, de dieta, parece que entrou em moda, academia, ser fitness, comidas saudáveis. E por conta desse acesso a mais informação, todo mundo acha que virou um pouco nutricionista, né? Mas eu li uma vez, não lembro onde, acho que foi em rede social e nem tudo isso é verdade. Mas eu vou perguntar, que às vezes a gente fica lá achando que é nutricionista e diz, olha, hoje eu vou comer uma proteína, um carboidrato, um não sei o quê. Aí pega aquela carne gorda, não, isso aqui é só proteína, mas, poxa, não é só proteína que tem aí, né? Aquela linguiça, né? Vou comer só aquele macarrão, não é só o carboidrato que tem ali. Como lidar com isso? É, essa questão da moda, das redes sociais, isso é importante a gente falar porque os adolescentes acompanham muito, né? Tem muita informação, mas nem sempre informação de qualidade. E uma discussão que tem hoje em dia até no próprio Conselho de Nutrição é isso, é o controle desse tipo de informação que é veiculado. Tem muita gente que fala sobre dieta, mas sem ser profissional da área, né? Tem essas blogueiras, pessoas... Cria blog de receitas, de refeições. Cria um blog de emagrecimento, receitas e refeições que os adolescentes seguem e tem aquilo como verdade. A pessoa teve uma fórmula de sucesso pessoal e divide aquilo como se fosse... Como se aquilo fosse funcionar com todo mundo. E aí tem, entra também numa outra linha aí que a gente pode depois ser os coachings, né? Que não necessariamente são pessoas formadas e fazem esse tipo de acompanhamento de emagrecimento e atividade física e vários tipos de acompanhamento sem ser... É, o meu público não é um público de adolescente, né? Até porque eu acho que adolescente não está na fase de se preocupar com isso, a não ser que seja um sobrepeso, uma obesidade que esteja trazendo outros riscos. Pois aí eu junto, eu trago a cardiologia, que eu também tenho a formação de cardiologia, a não ser que esteja trazendo risco cardiovascular. Legal. Pertensão, colesterol, mas eu acho que essa não é a fase que a gente tem que se preocupar tanto com o peso, que a adolescente deve ser mais o público dela que realmente procura, quer malhar e tal. Fica a dica aí, adolescentes e mães que estão assistindo, né? É, é verdade. Continua. Mas o adolescente, principalmente o adolescente, está em fase de crescimento, né? Então o risco de seguir essas dietas, de seguir o Instagram com essas receitas mirabolantes, é você ter a falta de nutrientes necessários para você poder crescer, para você se desenvolver, né? Porque o adolescente saiu da... não é mais criança. Não é adulto. Não é adulto, mas ainda precisa se desenvolver. Um caso aí, de acordo com o que você está falando, é a questão do perder o peso, perder a gordura, mas você acaba perdendo com essas dietas malucas, massa magra, você perde músculo e a sua saúde vai embora, né? Eu não sei, mas eu acho que o adolescente só fazer atividade física regular, ele já, né? É, mas hoje em dia... A não ser aqueles que têm muita tendência, que são... Não, mas a gente vê em muitos casos, assim, óbvio que tem muito de... que chega até o atendimento somente à procura da parte estética, por conta dessa utopia do corpo. Mas tem... a gente atende crianças, inclusive com alteração de colesterol. Não, mas então, aí eu sou a favor, entendeu? Agora, eu acho que um adolescente normal, ígido, que tem o seu biotipo, se ele fizer atividade física normal, teoricamente ele não tem que buscar dieta nenhuma, entendeu? Eu acho legal você falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que só uma dieta resolve o nosso problema. E não, tem que ter dieta, mas atividade física é imprescindível. Pra criar, é... acelerar metabolismo, enfim, criar hormônios de satisfação, é isso mesmo ou eu tô falando besteira assim? Não, exatamente isso. E criar disciplina também, né? É, o que vai trazer um adulto mais disciplinado e provavelmente vai diminuir o risco desse adulto ser um obeso, um sobrepeso, alguma coisa... A gente pode atribuir, não sei se completamente, mas em partes, esse aumento de crianças engordando, de adolescentes esteticamente procurando... A essa sociedade corrida que a gente tá tendo, não tem tempo pra nada, ou informática, ninguém mais sai de casa, só fica o dia inteiro lá sentadinho... Ou, violência, eu não vou deixar meu filho ir pra rua brincar porque eu tenho medo do que pode acontecer com ele? Sem dúvida. A obesidade infantil tá ligada à modernidade, né? E falta de atividade física, criança não brinca na rua, as crianças brincam com o eletrônico... Acho que no nosso tempo isso não existia, né? Não, eu acho que o desenho mudou, né? O desenho da sociedade mudou. Hoje em dia, realmente, as mães se preocupam mais com a segurança e é normal, então... É necessário até. É, é normal você se preocupar com a segurança, então você mantém seu filho no condomínio, você procura deixar toda uma estrutura do seu filho ali próximo, mas isso não impede dele ter alimentação saudável, mas também te facilita muito você oferecer aqueles fast food, aquelas comidas prontas, mas também isso não é desculpa, porque hoje em dia a gente tem várias... Alternativas, né? Várias alternativas, tem lojas e tem fábricas que fabricam papinhas ecológicas, orgânicas e se você não tem tempo, você tem por onde fugir, você tem alternativa. Gente, segura aí que a gente vai ouvir a Stephanie cantar agora a música Aleluia e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Esse papo tá muito bom, Stephanie, o espaço é todo teu. Uma grande alegria está, manifesta neste iludamento. Uma grande alegria está, manifesta neste iludamento. Tudo nosso ser e tudo o que há em nós, declaramos Jesus é o Senhor. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Oferecemos nosso coração como oferta de adoração. Aleluia, Aleluia. Toda glória seja para Ti Jesus Cristo, Filho de nós Te adoramos, Filho de Deus Te adoramos, Filho de Deus Uma grande alegria está Manifesta neste lugar Através do Filho de Deus Reunidos para Te adorar E Teu nome glorificar Amado Jesus Nossa voz Nós erguemos ao Senhor Combrados de louvor Todo o nosso ser e tudo o que há em nós Declaramos Jesus é o Senhor Aleluia Aleluia Oferecemos nosso coração Como oferta de adoração Aleluia Aleluia Toda glória seja para Ti Jesus Cristo, Filho de Deus Jesus Cristo, Filho de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te adoramos, Filho de Deus Oh, 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 oh Te adoramos, Filho de Deus 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 Estamos de volta com o Espaço Feminino agora da cozinha. Mas antes da gente começar a aprender a nossa receita de hoje, eu quero chamar você para participar desse programa. Nós estamos aqui porque você faz parte da nossa história. Mande um e-mail para a gente com sua sugestão de tema, sugestão de receita, de artesanato, algum vídeo que você acha legal, algum, sei lá, uma ilustração que você gosta. Participe do nosso programa, nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone é código 21212-6222. A gente vai dar aí todos os passos da receita para você, mas se você não conseguir anotar algum pedaço ou quer relembrar alguma coisa que você não está lembrando, daqui a pouco, um pouco depois do nosso programa sair do ar, a receita vai estar lá no nosso site, procura. Ou você também pode assistir esse programa pelo nosso canal do YouTube. Você vai lá, está aparecendo aqui na tela, assiste esse espaço feminino, assiste todos os outros que passaram antes desse, assim como todos os programas da grade da Boas Novas. Então entra lá, se inscreve, deixa um comentário, curte. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, não tem desculpa para não encontrar a gente. É verdade. E hoje nós vamos aprender a decorar cupcakes com a Liliane de Lima. Ela é confeiteira, seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada, é um prazer estar aqui, é uma honra. Muito difícil? Não, é fácil, até criança consegue fazer. Assim que eu gosto. Eu acho até, Liliane, que é bacana tu falar isso, que até criança pode fazer, porque às vezes a gente tem o costume de deixar a criança fora da cozinha. É verdade. E quanto mais a gente proíbe, mais a criança quer estar nos lugares. Então a gente encontrar alguma coisa que a gente pode chamar nossos filhos para fazer com a gente, além de ser bom para desenvolver essa habilidade na criança, é até bom para uma conexão boa entre os pais, não é verdade? É verdade, Tereza. Cupcake, além de ser recreativa, é educativa. Eu tenho uma filha de... Eu tenho uma filha de 11 anos e ela acha maravilhoso. Toda vez que eu convido ela para a cozinha, ela vem com maior alegria. E esses cupcakes são muito fáceis, como você disse no início. Aqui nós temos a receita da massa, que eles já estão assados, né? Assadinhos. Nós temos aqui todo o material que a gente vai precisar para esses cupcakes. Perfeito. É o recheio, a pasta americana. Daqui a pouco a gente mostra para vocês exatamente o que a gente precisa para fazer isso. Mas primeiro vamos aprender a fazer. Vamos, vamos sim. Para fazer a massa, você vai precisar os ingredientes. São ovos, quatro ovos. Vamos fazer o seguinte, já que o nosso cupcake já está assado, você pega a receita da massa desse cupcake lá no nosso site, para a gente ter tempo de fazer três cupcakes diferentes. Eu vou correr já que a massa já está pronta? É um show. A massa está lá, está na massa, a massa... Desculpa, gente. A receita da massa quase que não sai, pelo amor de Deus. Solta essa língua, senhor. Ih, botaram para a gente? Então, ótimo. Bora aprender o que a gente precisa para fazer esse cupcake. Ah, que ótimo. Então, a receita da massa está lá. São quatro ovos, uma xícara de leite, duas xícaras de açúcar, quatro colheres de sopa de manteiga, três xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento, uma colher de sobremesa de canela em pó. Olha, canela, legal. Canela em pó é para você dar o sabor, mas você pode... Outras opções, como achocolatado, baunilha, aí fica a nosso critério. Aí nós temos também aqui a receita do recheio, que é uma lata de leite condensado e meia xícara de nozes ou amendoim. Mas, repito, você pode colocar aqui também qualquer outro ingrediente para poder colocar o sabor no seu recheio. E a decoração? A decoração, você vai precisar de pasta americana. Você encontra nas lojas de confeitaria, você pode comprar ela branca e comprar os corantes para você tingir, mas também já vende a pasta americana já tingida. É mais fácil, né? É mais simples para quem não tem muita habilidade. Aqui a gente botou, gente, fita natalina, mas aí você faz para o tema que quiser, né? Qualquer tema, aniversário, casamento, noivado. E aí a decoração fica a seu critério, né? Sim. Cola CMC. É, para a pasta americana. Cola CMC, Tereza, é um pozinho que você também encontra numa loja de artigos de festas. Lá na embalagem tem as instruções. É só você dissolver uma colher desse CMC, desse pozinho, em três colheres de água quente. Você vai dissolver, vai levar para a geladeira, até chegar nessa textura mesmo assim de cola. Até chegar na textura de cola. É tipo um gel, não sei explicar. Aquela colinha incolor. Tirada a dúvida da cola CMC, eu vou pedir, se possível, para colocar de volta a cartela, que aí a gente dá o resto dos ingredientes aí que precisam. Pode ser? Correto, pode ser. Depois da cola CMC. Aí para a decoração, como eu falei, a pasta americana, você encontra em várias cores. Nós temos o CMC, a forminha de papel, já vende assim, já prontinha. Ou você pode fazer também com cartolina. Tem essa forma aqui, aqui é um detalhe muito importante. Tem que ser uma forminha própria para ir ao forno. Isso eu acho que já vem de muitos lugares hoje em dia, né? E já vem escrito, já vem informando que ela é própria para ir ao forno. Pincel, faca, alisador, colher, pratinho. É todo o material para você conseguir fazer esse cupcake sem nenhum trabalho. Então, colar quente é isso. Nós temos um plásticozinho aqui também, que é importante falar que a pasta americana, ela não abre em qualquer superfície. Então, assim, já vende também esse plástico. ou um tapete de silicone, que você consegue abrir a pasta sem grudar na bancada. E cuidado, pasta não é que nem massinha que demora horas para desidratar, né? Isso. Eu aprendi isso agora. E essa aqui pode comer, sem problema. Já está querendo ressecar. Então, faça logo para não ter mais trabalho ainda, é isso mesmo? É verdade, isso mesmo. Vamos lá, então. O que a gente tem que fazer? Então, aqui, eles já estão assados e nós precisamos rechear, né? Porque com recheio, com certeza, ele vai ficar mais gostoso. Então, com o auxílio de uma faca, você vai fazer um círculo bem aqui no centro do seu cupcake e vai remover essa tampinha. Você já pode tirar esse fundo aqui, porque se ficar com fundo, você vai colocar menos recheio. Então, você já tira esse fundo e com o auxílio de uma colher... Aqui o nosso recheio está bem líquido. Se ele estivesse mais cremoso, você ia precisar de um bico de confeitar e um saco. Mas como ele está bem líquido, não tem problema. A gente usa a colher mesmo. Aí você vai, ó, rechear o seu cupcake. Ai, gente, olha isso aí. Pelo amor de Deus. Tem quem não goste, né? Brigadeiro, todo mundo gosta. Ó, aqui já tem uma quantidade ótima. Aí você vai pegar aquela tampinha que você reservou, tirou o excesso e tenta encaixar aqui, ó, da melhor maneira possível. Pronto. O cupcake já está recheado. Não precisa se preocupar demais, né? Porque a gente vai cobrir com pasta americana. Isso, não tem problema. Não pode ter muito excesso porque a pasta americana não se dá muito bem com a umidade. Legal, boa sorte. Então, tá aqui, ó, o seu cupcake já recheadinho. Aí a pasta americana. Aqui eu tenho a branca. Como eu falei da superfície, ó, aqui tem um plásticozinho, você vai precisar de um rolo de abrir. Com o auxílio desse rolo você vai fazer, você vai abrir a sua massa. Ô, Liliane, se a gente usar sem esse plástico, ele gruda? O que que acontece? No início, quando eu não sabia, né, no início da profissão, eu tive muito trabalho. Porque eu tentava abrir em vidro, eu tentei abrir em vidro, não deu certo, faz muita sujeira. Tem que ser um plástico mesmo. Vende também nessas lojas de artigos pra festa, vende em um tapete de silicone. Legal. Ou numa bancada mesmo de mármore. Aqui, ó, como a gente quer fazer a tampa do cupcake, você pode usar um cortador. Também vende, tá tendo formato de círculo. Aqui eu não trouxe, então, com auxílio de faca, porque nem todo mundo tem, né, esses artigos de confeitaria. Com a faca mesmo, você já faz, ó, o círculo da tampa do seu cupcake. E ela também já tá acostumada, né, já sabe mais ou menos o tamanho. Mas pra você aí, dona de casa que não tem cortador, vai com a faquinha mesmo. E depois você vai modelando. Ó, como eu falei, o plástico, olha como sai fácil. Se fosse numa bancada, não iria sair. Não deforma, né? Aí depois você, ó, vai modelando, você vê o tamanho mais ou menos. Essa pasta americana, ela é extra macia, então você consegue dar o formato. Existem tipos diferentes, é isso? Existe, tem pasta americana com sabor, além de pasta americana com cor, tem com sabor. Ah, é? Sabor de chocolate, tutti-frutti. Quanto à elasticidade da massa, também tem diferença. Essa aqui é extra macia. Legal. Essa dá uma possibilidade de trabalhar, assim, melhor. Ela seca depois de quanto tempo? Ela resseca. A pasta americana não é boa pra ir à geladeira. Geralmente, quando a gente vai em festa, a gente leva, né, um pedaço de bolo, a gente põe na geladeira, percebe logo a umidade. Ela fica úmida. Então, pasta americana na geladeira, ela fica bem úmida e fora ela resseca. Aí racha, tira aquela beleza do trabalho. Falta opção assim, né, gente? Desde a geladeira, ela fica úmida. Fora da geladeira, ela resseca. Ela é bem complicadinha mesmo de trabalhar, mas o acabamento fica ótimo. Aqui você já fez a tampinha do seu cupcake, aí você vai modelando. Legal. Feita a tampa, você pode escolher a opção do seu desenho. Aqui nós temos, ó, o cortador de estrela, coração, vamos usar o de coração. Oba! Vamos lá, vermelho. Eu achei interessante, Liane, que tu só pediu pra gente usar a pasta americana branca e os corantes. Como é que faz essa... Pra atingir, não tem segredo. É só você pegar e você vai dando o tom. Pega a pasta americana branca, aqui eu tenho verde, vermelho, você vai botando pinguinhos e vai sovando a massa. Esse movimento aqui, ó, se chama sovar. Você vai sovando, sovando, até chegar no ponto e na textura também, até ela ficar bem macia. Não tem problema se o dedo ficar todo colorido, né? Não tem, sai com água e sabão comum. Legal, legal. Não precisa de nenhum produto especial pra tirar depois, não. Perfeito. Ó, aqui já sovamos, ela já tá bem macia, aí a gente só abre com rolo pra ela ficar uniforme. Se a pasta estiver um pouco seca, tem como sovar? Sovar, sova, joga água. Quando você sova, ela melhora. Se botar água, estraga. É sovando mesmo. Eu ia estragar no caso uma pasta americana agora e dizer, ah, põe só um pouquinho de água que dura de novo, né? Tava ressecado, eu sovei, ela já mudou a textura. Legal. Não precisa botar nada, é só trabalhar mesmo com as mãos, lembrando de deixar as mãos bem limpas antes de trabalhar com a massa, né? Porque isso as pessoas vão comer. E outra, eu acho que, não sou especialista aqui, né, confeiteira, mas eu acho que é bom esperar o cupcake dar uma esfriada, né, antes de começar a trabalhar ele. Isso, por causa da temperatura, a pasta americana pode derreter. Legal, legal. Ó, aqui o cortador, muito simples, fácil. Sem esforço nenhum até aí, né? Sem esforço nenhum. O círculo até a gente consegue fazer com a mão, mas desenhos, fazer com a faquinha já complica bastante. Então é melhor ter um cortador. Você encontra em preço, é bem baratinho, bem acessível. Então aqui está o nosso coração, ó, a gente aplica. Assim, só pra gente centralizar, ver mais ou menos o que a gente vai colocar. Mas a gente vai precisar do auxílio de um pincel e da colinha CMC. Não precisa pôr muito, porque senão aí ele perde o efeito de cola. O desenho não vai ficar seguro, vai ficar escorregando. Então é só uma pinceladinha mesmo no centro. Então rende muito essa cola, né? Rende. Mas ela só dura na geladeira. Não, um vidrinho custa em torno de 3, 4 reais. E dá pra? Ah, você usa mais de... É um potinho, você usa mais de 30 vezes. Porque você usa uma colher, você dissolve na água. E você guarda aquele pozinho e vai usando depois. Quanto tempo aguenta? O CMC só pode ficar na geladeira uma semana. Depois você pode jogar fora porque ele... Não use a praticidade, faça tudo de uma vez pra já ter, né? Isso mesmo. Aí aqui já tá o nosso cupcake com o nosso coração. Aí você pode acrescentar outros detalhes, pode fazer bolinhas, colocar como está aqui, ó. Os nossos outros temas, tem... Aí é só você usar a sua criatividade. Usar a sua criatividade, né? Pode fazer o que quiser. Se você gostou do trabalho da Liliane e gostaria de entrar em contato com ela, os contatos dela estão todos aparecendo aqui. Bem como estão lá no nosso site, Liliane. Muito gostoso. Depois eu venho experimentar, tá? Pode? Pode. É só pra ver. Então tá, daqui a pouco a gente volta pra experimentar. Enquanto isso, vamos voltar pro nosso bate-papo sobre dietas. Cupcake não é muito bom pra gente estar de dieta, né não, meninas? A gente tava observando aqui. Exatamente. Vocês estão tudo quietinhos. Todo mundo fugindo. Não vai experimentar, gente. De vez em quando pode, uma besteirinha. Não, inclusive, esse de coração você pode reservar pra mim? Qual foi? Perdi o meu cupcake? Não, você pega todos os outros. Tá certo, tá certo, tá certo. Então, olha aí. Especialista em emagrecimento pedindo. Isso quer dizer extremismo? Não, né? Não, nunca. Legal. Nada na vida, né? Qual é uma dose certa, então, de, tipo assim, geralmente devemos comer saudável. Isso aí já é uma coisa que todo mundo deve ter uma noção, imagino que sim. Mas quando, então, com que frequência podemos dar aquela fugidinha? Eu acho que depende. Se você tá seguindo, depende do seu momento, né? Se você tá seguindo uma dieta que é uma dieta restritiva, uma dieta mais rigorosa, você tem que seguir o tempo da dieta e você não tem dias pra fugidinha. Agora, se você já atingiu o seu objetivo na dieta, já chegou ao seu peso ideal ou o peso que você estipulou que você se sente bem, que você tá saudável, você pode manter a semana toda uma dieta saudável, né? Porque se você passou pela dieta, você se reeducou, você tem uma reeducação alimentar e estipular no final de semana ou alguns dias da semana. Eu acho que até essa escapulhidinha quer dizer que pode comer outras coisas, mas também não é, quer dizer que tu pode chutar o balde e comer o dia inteiro, né? Eu acho que isso é legal. Exatamente. E quando você se reeduca, você aprende a substituir. Ou seja, um dia você comeu um pouquinho mais, você exagerou um pouco no doce, de repente você exagerou na gordura, fez um almoço diferente do que tá habituado, você sabe compensar na janta, você sabe compensar no outro dia. Aprende, né? Tudo acompanhado com o nutricionista e o nutrólogo, o médico que é especialista em emagrecimento. Então, eu acho que a gente caminha junto, né? Essa é a minha opinião. Eu não vivo sem nutricionista, então eu não sei que sou nutricionista. Uma especialista em emagrecimento dizer que não vive sem nutricionista, isso é muito bacana. Eu acho que a gente tem sempre que se ajudar, né? É, trabalhar, essa parte é o que ela falou, é um aprendizado realmente. Durante o processo de emagrecimento, uma pessoa que faz um acompanhamento, ela tem esse aprendizado, né? De, das substituições, de como funciona o corpo e a fase da manutenção é só uma continuidade desse aprendizado. A gente, eu costumo trabalhar nessa fase a questão do prazer da comida, né? A gente acaba não ouvindo o nosso corpo em relação às quantidades. Então, na saída da dieta, é você ter o prazer de comer um prato diferente, um prato que não tenha necessariamente todos os nutrientes que a gente deveria ingerir, mas que você tenha algum tipo de prazer com controle de quantidade, sem o tal exagero ou pisar na jaca. Eu acho que o interessante desse de prazer e controle de qualidade, eu volto ao velho tema, a modernidade, a correria. A gente tá engolindo comida muito rápido, demora a sentir, quando vê, depois tem um tijolo desse tamanho na barriga e não sabe o que fazer, é passar mal, enfim. Se a gente aprendesse, né? A ir mais devagar, mastigar mais. Eu acho até que a gente, naturalmente, não precisava nem estar fazendo dieta nem nada, comeria menos, é verdade? É, porque o nosso corpo, ele dá sinais. A gente, quando faz um programa de emagrecimento, a gente calcula, estipula um valor X de ingestão de nutrientes, mas a verdade é que, num determinado dia, o seu corpo pode ter uma necessidade maior. Dependendo do que tu faz, né? Ele aumenta a sua fome, só que a gente não escuta mais esses sinais que o corpo da gente dá. Então, a gente acaba, na correria, comendo ou muito a mais, ou muito a menos, porque é a tal da vida moderna mesmo. Eu acho que a sociedade, numa situação de tudo ser mais prático, né? Aquela história do miojo, dos três minutos. Não, mas nessa questão da praticidade, existe um modismo ou uma mudança de perfil que muita gente tá levando uma armita pro trabalho. Isso daí a gente já conhece, já tem um certo tempo. E já que você tá levando uma armita pro trabalho, você tem um tempo no dia anterior, por que não você não leva coisas saudáveis, entendeu? Eu mesma fiz isso, faço isso, sempre levo. Até pra evitar as tentações de, ah, já que eu não tô em casa e a comida saudável ficou lá... E é uma economia de tempo. E de dinheiro. É uma economia exatamente de dinheiro. E você leva o que você gosta, você leva as coisas saudáveis, você pode até mudar uma sobremesa, uma fruta. E eu acho que isso daí é você se, como é que eu posso dizer? Acho que é o equilíbrio. Se moldar, né? Se moldar, né? É você se moldar ao modernismo, exatamente. Eu vou voltar ao meu comentário, porque eu não sei se eu me fiz clara. E talvez o que eu tô falando é viagem, mas já que as meninas estão aqui, elas vão me dizer. Quando eu digo da modernidade, da rapidez de tudo, é aquela questão de tô com a minha marmita, mas tenho pouco tempo pra comer. Eu como tão rápido que o meu estômago não dá nem tempo de me dizer, para que tu tá cheia, entendeu? E como, 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 porque trabalhei a manhã inteira, não fiz nenhum lanche, tô desesperada de fome. Depois eu fico com aquele negócio na barriga. quando que se a gente aproveitasse essa, em vez de comer em 10 minutos, comece mais devagar, mastigasse, pensasse mais no que tava comendo. Eu acho que se a gente fizesse isso, a gente comeria menos, porque o cérebro teria a barriga, o cérebro teria tempo de se comunicar lá. É, isso é verdade. E dizer, olha, tá bom, chega, é isso mesmo? Não, eu acho que isso é verdade, isso é cientificamente comprovado. Tem um centro em Nova York que eles, não só, eles procuram as melhores na qualidade de vida, até em termos de cardiovascular e de nutrição, que eles falam que a gente tem que sentir tudo em nossa volta e principalmente sentir a comida, sentir o sabor, sentir o que você tá comendo, perceber se você tá comendo um brócolis, você perceber aquele brócolis que você tá comendo, se você tá comendo uma carne, perceber aquela carne, e isso dá uma saciedade maior e te dá uma qualidade de vida melhor. Isso daí é totalmente comprovado o que você diz. Já que tu falou isso em sentir os sabores, o corpo entende do mesmo jeito, ou é absorvido do mesmo jeito, se eu como, por exemplo, o brócolis, a coisa separada, ou se eu faço aquela mistureba na minha colher, porque eu não gosto muito do brócolis, mas pra sentir o... não sentir muito gosto, eu pego e misturo com arroz e feijão, que some mais um pouco. Uma pergunta boa, mas a gente vai responder já já, logo depois do break. Bebe uma água, água é light, e volta, que a gente já responde essa pergunta. Voltamos com o Espaço Feminino, se você ligou a TV agora, eu sou Tereza Gomes e hoje estamos falando sobre dietas, e pra conversar comigo eu tenho aqui a Simone, a Louise, ela é nutricionista e ela é médica especializada em emagrecimento. E a Stephanie, que tá cantando, mas também tá conversando. E a gente terminou o último bloco deixando aí uma pergunta. A gente falou que o melhor é a gente mastigar e perceber o gosto, a textura do que a gente tá comendo. E eu vejo que às vezes uma pessoa, poxa, eu não gosto muito de legumes, mas eu tenho que comer porque o médico mandou. E aí eu pego e misturo lá no meio do arroz com feijão, no meio de outra coisa, se desce. E a pergunta era, o corpo percebe de alguma maneira diferente ou absorve de algum tipo, sei lá, de algum jeito diferente se a gente fizer isso? Não, assim, o valor nutricional acaba não tendo uma interferência grande. A gente usa técnicas de preparo pra aceitação. Assim, você, uma pessoa que não tem hábito de comer verdura e legumes, você utilizar um purê, um suflê, acho que isso é um ganho pra refeição. Mas quando você mistura, por exemplo, alimentação infantil, né, as sopas que as crianças antigamente faziam introdução alimentar, você acaba não tendo a percepção dos alimentos de uma forma separada. Se a gente come muito rápido esse tipo de alimentação, a gente, como a gente tava falando no intervalo, a gente acaba tendendo a compensar isso de alguma forma pra ter prazer em algum momento. E aí, fica com mais fome, aí come pior depois, não é o ideal. Nesse mesmo assunto, a pergunta vai, se a gente mastiga pouco, ou seja, engole pedaços maiores de comida, o corpo tem que trabalhar mais, tem que trabalhar menos, consome mais? Não, na realidade, se você mastiga pouco, você diz mais devagar, né? Se você leva mais tempo pra comer aquela mesma quantidade de comida, é isso? Não, eu penso assim no corpo mesmo, o trabalho, porque dizem que se mastigar muito é ruim pro corpo, porque a comida fica em pedaços muito grandes, eu não sei. Não, se você conseguir mastigar mais vezes, levar um tempo maior consumindo aquele alimento, o seu cérebro percebe que você tá se alimentando e ele libera uma substância que vai inibir a sua fome, isso é verdade. Legal, legal. Agora, se você misturar tudo, em termos de nutrientes, em termos de caloria, seu cérebro vai perceber da mesma maneira e carência nutricional, ele vai perceber da mesma maneira, ou seja, não vai existir. Agora, a comida também tem que estar associada ao prazer, né? Tanto quando a gente faz uma dieta, a gente tem que adaptar o paciente. E graças a Deus, até hoje eu não encontrei nenhum paciente que não comesse nenhuma verdura e nenhum legume. E olha, eu rezo pra você não engordar, porque assim, eu acho que você vai ser difícil de engordar. Não, de tratar, porque você não gosta de nenhum legume. Não, eu gosto, eu gosto. Minha mãe é do tipo da pessoa que toda refeição, ela pode fazer churrasco, pode fazer feijoada, mas tem que ter um legume cru, um legume cozido, toda refeição. É, isso é muito bom. Eu já tive aquela fase, graças a Deus, outro dia eu fiz um programa sobre alimentação infantil e me disseram que é uma fase, que a criança fica muito seletiva, não quer comer nada, não gosta disso, não gosta daquilo, daquilo outro, que depois melhora. E eu era assim, eu tive um problema de amígdala e adenoide, então eu não sentia gosto de comida, eu não tinha prazer em comer. E depois da hora que eu fiz a minha cirurgia, outra pessoa, sabe? Encorpei, cresci e passei a comer melhor. Tem coisas que eu vou, não sou aquela, é, sonho da mamãe, mas eu como salada bem, eu como legume bem, não é esse o problema, mas tem muita, as pessoas estão crescendo assim e eu tô achando mais difícil. Não, a minha filha não come nada. Olha aí, especialista em emagrecimento e a filha não come nada. A minha filha não é tão boa com legume, agora a fruta ela come super bem, graças a Deus, pelo menos uma coisa. O importante é nessa fase seletiva, os alimentos não desaparecerem do prato e da casa, o que muitas vezes acontece é isso. Insistir com formas de preparo diferentes e insistir no sentido de não sumir, porque a gente acaba como mãe, a gente seleciona, a criança só come arroz, feijão e carne. Aí você nem vai mais tentar colocar no prato da criança nenhum legume, ela não come, bota arroz, feijão e carne. Em que momento você acha que um dia ela vai chegar, mãe, olha só, hoje eu quero então comer brócolis. Não, tem que estar ali pra ela surgir. Não desiste, mesmo que não coma, né? Mesmo que não coma. Alguma hora pode surgir essa curiosidade. Exatamente, porque a criança, essa coisa que você falou de estar na cozinha, participar do preparo, não desaparecer da... Isso inclui na alimentação, isso é legal. O que é melhor, legume cru ou legume cozido? Eu acho que depende dos legumes, né? Eu acho que essa história de perder as propriedades quando se ferve, eu acho que depende muito. Se você fizer o vapor naquela panelinha... Frita não, frita, fritura... Não, frita você tá falando com duas pessoas que assim... Frita, frita, compra isso! Aí você vai brigar com a gente. Eu já tô abrindo mão esperando cupcake, agora fritura. É assado, é assado, não é frito, vamos embora. Tá, a gente falou muito sobre alimentação, agora eu quero focar mesmo no nosso tema, dieta. A gente tem muito tipo de dieta maluca por aí e eu não sou assim, eu não sou de dieta restritiva, eu sou daquelas que querem emagrecer, não deixo de comer nada, mas diminuo a quantidade. E isso funciona pra mim, não pro meu marido, por exemplo. Aí ele foi criada como nutricionista, minha sogra é nutricionista e tal, e aí veio surgir esse negócio de shake. Pra mim isso não funciona, eu podia até tomar o shake, mas uma hora depois eu preciso do meu prato de comida. Funciona mesmo? Funcionou com ele? Não é. É, então. Eu não acredito. Eu acho que eu trabalho com a linha de... Com a dieta tradicional, né? A dieta hipocalórica, quando o paciente não se encaixa nas duas linhas principais que eu trabalho, que é a análise genética. A gente avalia como é que é a genética do paciente, como ele reage de acordo com cada alimentação, aonde o metabolismo dele é mais estimulado, então a gente adapta a alimentação dele ao metabolismo. A gente também analisa qual o tipo de esporte melhor pra fibra dele e a gente trabalha com... Existe isso. Existe, existe, sim. E a gente trabalha... E a outra linha é a pronocal, que a gente faz... São oito etapas de dia... São oito fases pra você conseguir o emagrecimento, que é a dieta cetogênica, né? Que é uma dieta que você não fica com fome, você não perde... A melhor dieta é essa, né, gente? Porque durante a fase de cetogênese você não fica com fome, né? Você perde grande quantidade de massa muscular, mas não perde massa muscular, só perde massa gorda. Legal. E a gente pretende, a gente tenta colocar 80% do peso atingido nas primeiras três etapas. Então a gente tem uma aderência maior do paciente que fica naquela hipocalórica por anos e anos e anos. Isso me parece ser uma dieta mais normal, porque tu faz uma dieta restritiva, hipocalórica e só que assim, tem uma duração de três meses, depois acabou a dieta. Acabou a dieta e o paciente volta. Então não, a gente tem um segmento mais ou menos de dois anos do paciente. Claro que o paciente não vai me ver todo mês durante dois anos. Depois que acabou a fase 8, ele me vê de seis em seis meses e ele acompanha com a nutricionista de acordo com a necessidade dele. A nutricionista ensina o paciente, então como ele deve, não só, olha, nesse tempo de dieta você vai comer assim, mas ensinar, olha, a partir daqui você procura isso, você tá comendo assim nesse tempo por causa disso, disso e disso, pra criar uma consciência, né? Eu acho que é educar o paciente pra viver. É, essa dieta, ela tá falando do tipo de dieta que ela faz, as dietas da moda, a gente tem estudos que mostram que todas essas dietas, as mais malucas, as menos malucas, a pessoa acaba perdendo peso porque de alguma forma faz alguma restrição. Sim. O que a gente pretende numa dieta com acompanhamento é fazer com que aquela pessoa tenha uma base pra depois se manter no mesmo peso, né? Fazer uma reeducação de alguma forma e fazer com que essa pessoa não perca massa muscular, pra não interferir negativamente no metabolismo dessa pessoa. E a pessoa que faz, a diferença maior, assim, hoje em dia você tem Instagram, blog, revista que ensina a dieta, dá moda, não dá moda, a diferença que a pessoa que faz qualquer tipo de acompanhamento é que esse acompanhamento faz com que você tenha uma aderência maior, um compromisso maior e você tenha resultados melhores. É, eu acompanho o paciente a cada 15 dias enquanto ele não chegar na fase 4. Então, fase 1, fase 2A, fase 2B, fase 3, fase 4, de 15 em 15 dias com laboratório. E ele tem suplemento, mas não suplemento alimentar, suplemento de vitaminas e essas minerais. Eu acho que o que a gente tá vendo aqui é a diferença de uma dieta, por exemplo, que a gente pega na internet ou lê numa revista que é, segue isso que tá escrito aqui versus a procura de um profissional que te educa, que te acompanha, que faz exames pra ver como tá andando a sua saúde, porque a gente esquece disso, né? Se eu emagrecer, eu vou ter saúde, não é bem assim. E tem uma série de contraindicações. Essas dietas, por exemplo, a dieta proteica e a dieta cetogênica e várias outras dietas, elas têm uma série de contraindicações pelas comorbidades que o paciente pode trazer. De repente, uma doença renal, uma hipertensão, ou seja, os pacientes não são todos, não é pra todos as dietas, entendeu? Não é toda dieta que é pra todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa e tem que ser avaliado por um médico. E assim como essas doenças são fatores que determinam uma... que dieta ser feita, eu imagino que fazer uma dieta sem um acompanhamento também pode gerar consequências dessas que você vai ter que lidar na vida inteira, se não te levar... Enfim, há um quadro irreversível, né? A dieta proteica, ela faz uma sobrecarga renal absurda. Então, a gente tem sempre que acompanhar a função renal, acompanhar os eletrólitos, os excretores renais, pra você saber se aquele rim tá sendo sobrecarregado ou não. E isso em acompanhamento com o médico, em aconselhamento com o nutricionista. Se o paciente tá tendo alguma dificuldade, é o médico e o nutricionista que atende junto e fala, a gente tenta adaptar, mas eu acho que sozinho... Esse histórico psicológico deve também ser uma coisa muito determinante antes de começar uma dieta, não é não? Muito, muito. Porque às vezes a fuga da pessoa, o prazer da pessoa tá na comida. Ninguém come só porque tá com fome, né? Se fosse assim, ia ser todo mundo magrinho. Ah, eu como só porque eu tô com fome. Eu queria ser assim, gente! Essa é uma pessoa que é a raridade... O sonho, né? É, a maioria da população não come só porque tá com fome. As pessoas comem também porque estão com fome, mas a comida, ela tem vários significados, né? Você tem o lado afetivo, social... É que nem aquele... Ai, essa documenta tá com tempero assim, que tá me lembrando de quando eu tinha tantos anos, né? Lembrando, sim. Você se encontra com os amigos pra comemorar, você... Hoje, é final do ano, né? As confraternizações, você come por vários motivos. Aí, a gente acaba, às vezes, comendo mais do que precisa. A gente vai pro break, a gente vai voltar ainda um pouco falando sobre isso, perguntando pra elas que estratégias que elas usam, então, quando existe esse fator psicológico influenciando o paciente. A gente já volta com mais Espaço Feminino. Gente, último bloco do Espaço Feminino. Eu quase não tenho tempo pra falar, mas contrariando, eu vou fazer umas últimas perguntas e aí vocês respondem rápido e já dão considerações finais pra gente terminar. Terminamos falando sobre fatores psicológicos que influenciam. Como agir, né? Essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta. Dietas da moda versus dietas daquela de jejum. Jejum. Jejum é uma dieta da... A parte psicológica, eu acho que tem que ter acompanhamento, avaliação. Tem vários fatores que são determinantes pra uma boa, uma má alimentação que não é só por fome, como a gente falou. E dietas da moda, a gente tem que ter cuidado de ter acompanhamento, realmente, por todos os motivos que ela já tinha falado e que a gente sabe. Uma delas, hoje em dia, são várias, né? Mas uma que tá entrando agora como moda nova é essa do jejum intermitente, que tem vários tipos de jejum intermitente, que são dietas que acabam colocando em risco. Cada hora é um horário, né? É. Então, você coloca em risco até mesmo a pessoa, né? Porque você tem jejum intermitente de 36 horas, imagina, você fica 24 horas em jejum. São dietas que alguns profissionais usam, mas que não tem estudos que comprovam a eficácia delas, tem comprometimento com a parte de manutenção e o mais indicado é fazer um acompanhamento com algum profissional. Perfeito. Eu, por enquanto, sou contra o jejum intermitente. Pra mim, jejum é igual a na missão. Pode ser que eu mude de ideia, mas, por enquanto, sou contra. E na parte do psicológico, como médica, eu tento analisar se realmente tem algum distúrbio psiquiátrico, alguma ansiedade ou depressão ou mesmo um transtorno alimentar. Se tiver algum transtorno alimentar, a gente tem um coaching, mas esse coaching é feito por um psicólogo mesmo e tem um psiquiatra que é formado em compulsão ou anorexia ou paciente de sobrepeso. E aí, a gente indica esses pacientes pra esse tipo de profissional. Eu acho que é o melhor. Simone e Luiz, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você. A gente aprendeu muito. É mais fácil do que parecia, né? E meninas, pra vocês eu tenho a dizer o seguinte, cuidado com moda, porque moda passa. Eu já ouvi umas 70 vezes que o houve era bom e que o houve era ruim. Eu já ouvi. O houve caiu. A tapioca. A tapioca era perfeita, depois não é mais. Então, se você vê alguma coisa, espera um pouco. Bora ver no que vai dar antes da gente se meter lá. e talvez tenha uma consequência que seja irreversível. E claro, procure sempre um profissional pra te ajudar, porque ele vai garantir o seu bem-estar e vai te ensinar como viver dali pra frente. Vamos terminar com a Stephanie cantando a música Ouvir a Tua Voz. Até o próximo Espaço Feminino. Ouvir a Tua Voz Ouvir a Tua Voz A força de um calor pode ressuscitar Vou lutar contra a multidão Pra poder te tocar Nem quiser hoje que o meu milagre Vai chegar e me alcançar Eu vou ouvir o meu Senhor O que Tu queres que eu te faça Eu vou ouvir o meu Senhor O que Tu queres que eu te faça Eu vou dizer com muita fé Ok, muito obrigada Chamada, né? Eu vou dizer com mais rapidinho E aí